Se prepara Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você encamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você encamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As verdadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pílula, chá pra caramba Bota o vermelho, 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 chá pra caramba Na galopada Se esse canal é louco com a nossa jogada A gente não para Na lança passada Na galopada Se esse canal é louco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imundir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imundir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imundir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imundir Se prepara Prazer do meu chapéu não vai mais sair Perfeito pra imundir Obrigado.